É grande! Aqui está a resposta do cabelo! Esqueça tudo o que você já ouviu E prepare-se para o que você vai ouvir a partir de agora Neste CD você ouvirá músicas, entrevistas e poemas E espero que não lhe agrade Hoje em dia quando a alta sociedade vê um cara com cabelo grande e pobre Eles já ficam chamando de bandido Eu queria que você me respondesse Ser bandido é um privilégio de pobre? Ser bandido não é privilégio só de pobre não Em parelhas quem tem nome com respeito é bem tratado Se for pobre passa fome dizer ninguém é chamado Quem devia na verdade promover a igualdade discrimina ainda mais O rico e o afragelado ficam sempre separados pelos fatos sociais E aqui está cheio de bandido rico Bandido sem vergonha rico é o safado É o que rouba dinheiro do povo, é o safado, é o sem vergonha É o bandido bom de derra cacete no rabo Pau! Desmoralizado! É, eu queria que você me dissesse duas coisas que o povo dessa cidade gosta de fazer Botar político velho ladrão, canceroso velho no poder, votar em bandido Rapaz, eu queria deixar bem claro que eu não sou do lado do verde, do vermelho, do azul nem do branco Eu sou independente Mas dizem que quando esses caras ganham pra prefeito ou vereadores Se reúnem tudo numa casa e dizem Mas rapaz, que povo besta, votaram em mim novamente Agora de safado né rapaz O eleitor reclama, reclama, porém não sabe mudar pra outro candidato É por isso que ele sofre, é por isso que ele sofre e é com razão viu Pra deixar de ser cretinho sem vergonha E tem um deles que eu não vou falar o nome porque você sabe quem é Que é todo gaiato, não pode ver aquelas meninas passarem pra fazer aula de educação física É que fica todo doido, é, fica dando um pulo O que você acha desse sujeito? Esse sujeito tem um problema sexual É, na sua opinião pessoal, o que esse cara é? Pessoalmente eu acho que ele é um tarado Em vez de viver perseguindo essas garotas de 15, 16 anos Se você ficasse frente a frente com esse cara, o que você diria a ele? Você, você tá bom de arranjar um viado pra agarrar com você Lapa de fresco É, eu conheço um cara, coitado Que quando sai de casa a mulher tranca-se mais um vereador do bigodão Passa duas, três horas fazendo o que é que eu não sei, e aí? É melhor um cara desse tá um tiro no meu ouvido rapaz O cara é corno, anda liso e só presta pra barulhar político É um corno de safado Um destino infeliz né? É, nesse caso aí, se você fosse vizinho dele Quando ele apontasse a cabeça na porta O que você falava pra ele de manhã? Ô lá, padrinho Eu sei não, eu acho que é melhor ele deixar ela e arrumar outro, né? É melhor um tiro no ouvido, pá Prostituição existe, só que é tudo abafado Se tem um concurso público, quantos diplomas é comprado? E tem a cara de pau no horário eleitoral falar que muito trabalha E nunca fala a verdade, isso é a identidade de um político canalha É, mas deixando esse assunto de político de lado Eu ainda vou retornar esse assunto, só que agora não Eu quero mostrar pra você essa foto de uma namorada que eu arrumei Ela tá com três amigas Diga o que você acha dessa mulher Isso é mulher, rapaz? Mulher que anda mostrando o corpo todo Ela chegou e disse assim Não vai dar pra gente continuar Porque eu quero ser modelo O que você acha? Modelo o quê? Modelo de rapariga É modelo de puta que eu vejo aí Ela disse que é desse jeito Mas acima de tudo Tá a sua moral Aí qual é uma cachorra dessa pode ter moral pra nada? Eu conversava com ela E ela sempre se achando superior E dizia A coisa que mais tem é vergonha na cara Você já viu uma moça bonita Tirar Uma moça de vergonha na cara Uma jovem Uma senhora de vergonha na cara Tirar foto no rabo de fora É, você agora lembrou bem Depois de alguns anos eu encontrei ela na rua Feia Aí por isso eu resolvi escrever pra ela Um poema O rabo da adolescente Alguns anos atrás eu pensava todo instante Todo lugar eu achava o seu rabo interessante Pois era um rabo de raça Fosse na igreja, na praça, na lanchonete, no bar A ave estava em quantidade Mas seu rabo na verdade estava em primeiro lugar No Rio Grande do Norte Paraíba, Paraná Bahia, Belo Horizonte Amazonas, Amapá Mato Grosso, Maranhão Até no Afeganistão O danado fez sucesso Rabo bem feito, comprido Merece ser conhecido Em quase todo o universo Você tinha um egoísmo Não deixava ninguém ver Chegou um gaiato um dia E quis o seu rabo comer Só que você bem zangada Deu no cara uma porrada Disse meu rabinho Não Você tinha um preferido Só deixava ele escondido Do rabo passar a mão Tinha que ser escondido Pra ninguém lhe aperrear Uns queriam tocar ele Outros queriam beijar E desejavam de tudo Era um rabo cabeludo E você se orgulhava Na verdade era um engano Nunca pensou que com os anos Aquele rabo mudava Hoje seu rabo já era O tempo não resistiu Os pontos já se toraram E o cabelo caiu Está todo esculambado É todo feio e pelado E pode dar a quem der Você Esperneia e implora Grita, se lamenta e chora E mesmo assim ninguém quer E você guardar o rabo Isso é uma pura burrice Deu seu na juventude Pra não chorar na velhice Hoje ela sente a dor O rabo não tem mais cor Não tem formato nem cheiro E outro lebre matou E o rabo já cortou Pra colocar no chaveiro Só que ela vinha Com uma filha pequena E eu perguntei assim pra ela Quantos irmãozinhos você tem? Tenho dois É, veja a moral De todas Principalmente dessa paraguaia Que está de biquíni preto Aí no meio Essas putas Tem moral pra ninguém Rapaz Pra cima de mim No domingo à noite Elas saem de casa Dizendo que vão à mesa Só que vão à praça E ficam namorando Com um e com o outro Na sua opinião Elas são o quê? As putas safadas Que andam por aí Se abrindo pra tudo Que é macho Rapaz Essa cidade Está cheia de gente É mitida poderosa Tu não tem medo não? Eu não tenho medo De nenhum corpo Não tem vergonha deles Agora uma coisa eu garanto É E que coisa é essa Que você garante? Eles têm medo de mim Tem medo de mim Me respeita Qualquer um viado safado desse E eles te respeitam Por quê? Porque ou me respeita Ou se fode direitinho É O delegado da cidade Não vai gostar nada Diz que a gente está falando Isso é conversa pra corno Rapaz Sim O prefeito disse Que vai mandar criar uma lei Pra mandar prender Todos aqueles que fizeram Estão fazendo alguma coisa errada E aí? Aí vai ele próprio Pra cadeia Que é safado Que é corrupto Cheio de maracutada De safadeza Um cara disse Que é polícia Nem político Não quer ladrão preso Polícia É pra receber Dinheiro de roubo E político É pra ganhar o voto E depois roubar Aqui na nossa cidade Não é diferente O que você acha? É? É bom assim, né? Fazem de tudo Pra ocupar um cargo E quando ocupa Todos já sabem O que acontece É por isso que esses safados Correm atrás do mandato É por isso que esses safados Correm atrás do mandato Ficam enrolando o povo Enrolando, enrolando Com a ação do juiz Do povo É por isso Segmentos paralelos Difíceis de agir direito O bando do delegado E a gangue do prefeito Um abuso do mandato E dar uma mão de gato Um PM de quadrilha Com uma arma munida Acaba tirando a vida De um chefe de família Quer dizer, um cachorro desse Faz o que quer Rouba dinheiro do povo Dá tiro nos outros Faz miséria E não pode ser processado Por quem? O que é que ele tem? Esse merda Não é a mesma carne? Não é a mesma pessoa? Ou não é? Isso é lei safada Isso é uma safadeza Das maiores no Brasil Seria preciso Que o povo Em caráter de urgência Se manifestasse Contra esse tipo de coisa Tem muitos policiais Que são afoitos demais Às vezes por uma besteira Sapeca a mão no pé do ouvido E sai espancando o cara No meio da rua Olha ele pode também Levar um tiro na cara Não pode? É, como assim? Ele partir pra o carro Eu quero queimar um cachorro desse Queima e queima mesmo Queima Pá, pá, pá Um policial bandido É perigoso pra viver na sociedade? Um policial bandido É pior que um ladrão da cadeia O maior bandido Que eu conheço na minha vida É um policial corrupto Safado É, caso você fosse o governo Se pegasse um policial desse tipo O que você faria? Eu governo ditador No meu país Eu pegando um policial safado Corrupto Antando com ladrão Ele seria fuzilado Em praça pública Eu fazia isso Essas armas de grosso calibre Que os bandidos usam Eles compram a quem? Comprar a polícia O bandido compra a arma A polícia é um safado Ladrão O bandido Como é que o bandido rouba a arma? Arma de polícia De forças armadas Rouba Com facilidade Gente safada De dentro da organização Já falasse do presidente Governador Prefeito E da polícia Tu não tem medo não? Nunca tive medo de bandido É E se acontecer De você ficar com medo um dia? No dia que eu tiver medo de bandido Eu ando de saia Viu? No dia que eu tiver medo de cabra Safado De corrupto Lá De um safado de bandido Eu ando de saia nesse dia Desfilando É Você desista aqui Mas se vier o prefeito Delegado Todos pro seu lado Pode vir um trem Carregado de pó Com doido Fumando cachimbo em cima Que eu meto o caceta Aqui até na gota serena É E qual é a sua missão aqui? Combater político Ladrão Safado Que rouba dinheiro do povo Babão de político Safado Todo babão de político Segue com essa babança E pega logo a falar Ô homem de confiança Ele diz Ô meu doutor Lhe faça qualquer favor Continua com o babado E dá o que ele quiser Só falta dar a mulher Pra ele andar escanchado Eu sou mais Jantar pimenta Me socar em meio de briga Caminhar pisando em braça Dar um abraço Senhor Tiga Pular uma cerca de vara Levar um tiro na cara E andar montado no cão Do que estar no ambiente E me sentar frente a frente De um puxa saco babão Esse poema É uma autoria minha Você já tinha visto? Eu nunca tinha visto isso É Vamos mudar de assunto agora E vamos falar nesses caras De 16, 17 anos Que é Eles são considerados de menor De menor É menor É Tomando uma mamadeira Um fresco Uma coisa Um viado De ser barriguades Matando Estuprando E são todos protegidos Pela lei O que tem de autoridade Para proteger Gente safada Gente ruim Não está no gibi Olha um cara de menor Numa moto aí E de motoqueiro Você gosta? São motoqueiros Quase todo motoqueiro É corno e fresco Ladrão É Você acha que eles Não prestam mão? Já viu o cara Andar de moto Prestar rapaz Você transporte para fresco Rapaz Rapaz Tem alguns homens de bem Que andam de moto Tem poucos Poucos homens de bem Andam de moto Poucos homens de bem Andam de moto E esse horror de moto Que a gente vê Rua acima Rua abaixo São o que? A maioria que andam de moto É cabra safado Viado Fresco e ladrão E maconheiro É E se um cara de menor Filho de rico Passar na sua frente Numa moto E mandar amarrar Emparelha comigo No trânsito cachorro Vou arrombar Deixar um rombo Nas tuas costelas Viado Sem vergonha Ai dedo Safado É Você sabe que esses caras Quando pegam Uma moto Que passa na frente De um carro É Fica tirando onda De playboy Tira onda de gostoso Andando de moto Na frente do meu carro Não fica Não fica na beira Da pista Não para tu ver Não fica na beira Da pista Não para tu ver Fica na frente Vê se eu não passo Por cima de tu Filhote de corno Filhote de rapariga Com guarda noturno É O que você deseja Para aqueles motoqueiros Que se doeram Com o que você falou Daqui para tarde Um carro vai te torar Pelo meio Daqui para tarde Um carro te torre Em dois pedaços Na moto aí Vê É Me responda uma coisa É Se um soldado chegar E der uma tapa Na sua cara Você vai entregar ele Ao delegado Eu vou entregar Ao diabo Ele Entregar a quem Eu vou entregar Ao satanás Curado de bala Para o satanás levar É E se te convidarem Para aquele debate Semanal Que existe na câmara Dos vereadores Que ficam todos Trocando Acusações Você vai Eu chego lá Com umas três lapadas De cana boa na cabeça Quando um fresco Daqueles me interpelar Eu chamei ele de cor De fresco Acabo tudo e pronto E no outro dia Eu dou um pau Aquele Acabo de arrombar Por que? Você não se junta Com eles não? Meu pai Foi um grande homem Direito Sério Correto Morreu sem dever Nada a cor Nenhum E ele me ensinou Uma coisa Que eu guardo isso Comigo na lembrança Eu vou morrer Levando isso É de não gostar De bandido E não me juntar Com bandido Alcancei você criança Se arrastando pelo chão Caminhando com inocência Com o consolo na mão Vi no início da vida Em uma fralda vestida Seu pai com você no braço Vi você toda arrochada Aonde desajeitada Dava seu primeiro passo Vi você bem sorridente Com um caderno Numa sacola Se dirige lentamente Para o caminho da escola Busco na lembrança E vejo Seu corpo cheio de desejo Toda cheia de pressão Se dava uma mijada Tinha marca registrada Que era um buraco no chão Só tá começando É Essa mulher que falou agora Anda dizendo em todo canto Que é modelo Modelo de rapariga Sem vergonha Safada Frouxa Escrota A mulher passa na rua Vai bastante calibrada Com o traje sensual Para ser admirada E ali ela caminha Mas não quer ficar sozinha Por um macho Ela implora O seu corpo se define Ficando só de biquíni Deixando a bunda de fora Rapariga Sem vergonha Andando nua 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 No biquíni Fio dental Como é que uma mulher Não tem vergonha De vestir um biquíni Daquele na praia Mostrando a bunda É Já dizia Cachimbinho Tem muita delas Que sai aí por a rua Desfilando quase nua Arrumando simpatia Cheia de alegria Essa não vale uma banda Que é fazendo propaganda Da sua mercadoria Sei não Eu acho bonito Mas eu achava mais bonito Se ela não andasse assim Essa mulher Pra dar vestida Composta Digna Com seriedade Não é pra estar mostrando Rápido Tendo roupa em praia Tendo tomando banho Banho nu em praia Não A mulher tem hora Pra tirar roupa É E qual é essa hora? A mulher Tira roupa Juntamente com o homem Que ela gosta É Você tem falado muito Da mulher E o homem Fala um pouco dele aí também Homem safado Andando nu Safado Veste uma tanga na praia Parece uma cacha de mulher Com aquele cacha de pomba Parecendo um jumento E será que ele é homem de verdade? Isso é homem Isso é viado rapaz Isso é viado Homem sério Toma banho Com um shot Composto assim Né? Entendeu? Não é com um cacha É, tá certo Eu entendi Eu queria que você falasse agora Sobre o casamento De pessoas do mesmo sexo Viado Casando com viado Agora a história é essa É É Professoras, cantoras Estudantes Já entram nessa onda Do lesbianismo Explica aí o que é isso Mulher gostando de mulher Mulher relando o bichão No bichão da outra Isso é a falta de quê? De jumento? De homem? É Não, é safadeza É porque nasceu Pra ser ruim Não vale porra nenhuma É Tem um cara aqui dizendo Que a gente não pode ser Contra a opção sexual de ninguém E aí? Que que você diz a ele? Opção o quê? Magoto de corno Sem vergonha Você já viu a opção Pra o cara dar a bunda Safado Pra se dar o ar O viado safado Homem é pra gostar de mulher É cabra safado É Como é que você faz uma análise assim? A viadagem tá diminuindo Ou tá aumentando? A viadagem tá se alastrando Aqui no Brasil Deixa de conversar besteira Porque quando eu estudar Eu vou crescer pra ser padre Você vai estudar pra ser fresco Pra ser viado Safado É viado meu amigo É viado É viado meu amigo É viado Homem de Deus Homem de Deus É viado meu amigo É viado É viado meu amigo É viado Temos a gravação aqui De um grampo feito No telefone de uma mulher Onde ela liga e se declara Pra outra mulher Escuta aí Desde a primeira vez Eu lhe vi Meu coração bateu três vezes Se alguém olha você De bruçada na varanda Sabe onde você estuda Repara o local que anda Se tu escuta boato Ou um converseiro chato De vizinha fofoqueira Pode prestar atenção Que existe um sapatão Atrás de sua rabeira É E também agora Quase toda novela Aborda esse tema A televisão fazendo o que quer Ensinando o mal É E a novela A novela Sem vergonha Ensinando a mãe A mãe Dar o bichão Ao namorado da filha É Rapaz E aquele bicho que ganhou Aquele bicho da casa Eu não quero nem dizer Aqui É Eu gostaria que você dissesse O que acontece Com a maioria dos políticos É Quando se candidatam O safado Hoje se candidata A um cargo aí No palácio Vou fazer isso Fazer aquilo É E o povo besta Acabou Sem vergonha Vota Quando volta Ele me deu o rabo Tira a calça Para eu pular o fumo E toma o rosto de fumo E tome caixada Entrando E o safado Achando bom É E na outra campanha Na outra campanha E dá vota Num viado Sem vergonha Desse É É uma desgraça Viu rapaz Sobre esses problemas De prefeitura Ninguém pode reclamar Porque os prefeitos Estão dizendo Que as prefeituras Estão falidas E quem faliu Essas prefeituras Quem faliu É Eu não fui Foi você É Eu garanto Que não fui eu É E você acha Que é por causa De quem Que essas prefeituras Estão falidas Por causa De prefeitos Safados Ladram Sem vergonha É O que foi Que eles fizeram Roubaram 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 Meteram a mão Compraram fazenda É Construíram um patrimônio alto É Você quer dizer Que eles roubam E vão deixando a dívida Sempre Pro próximo Como é isso O outro rouba E deixa a conta Para o outro O outro rouba E vai deixando Para o outro Eles ficam sempre Dizendo aqui Que a prefeitura Não tem dinheiro Tá brincando Canaga Sem vergonha O governo federal Manda dinheiro Dia 10 Dia 20 Dia 30 Manda dinheiro Três vezes por mês E você vê Você vê o prefeito Safado ladrão Por aí afora E não paga ninguém Rapaz Você devia entender Porque ele sempre Diz que a prefeitura Tá falida E a história é essa A prefeitura tá falida A prefeitura está falida A prefeitura está falida Mas ele dá a porra E não entrega o vice É Se ele não tá conseguindo Administrar Eu acho que ele devia Entregar o vice Ele dá a gota serena E não entrega a prefeitura O vice Eu quero ver ele entregar Eu acho que a gente Não devia estar falando isso não Porque nem na cidade O prefeito se encontra Ele viajou Ele viajou pra onde? Pro inferno Você acha que ele tá onde? Tá bebendo cachaça Com rapariga Farrando Gastando dinheiro Com a coxa dele Antes dessa gravação Eu liguei pro celular dele E o celular tá fora de área O celular tá fora de área Mas o ladrão Dono do celular Tá na área roubando Fazendo safadeza É E a pobreza Tem alguma coisa pra comer? Nem capim pra comer Como cavalo tem A seca acabou Devastou tudo É Tem um bocado de gente Dizendo Que a administração aqui De uma das melhores do Brasil Olha Eu já estou de saco cheio Com tanta bajulação Saco cheio Com tanta bajulação Tem uns coitados Que se candidatam E nem falar sabem O que você aconselha a eles? Eu tenho aconselhado Esse magoto de viado Sem vergonha A mudar A mudar de profissão Porque tem cara Meu amigo Você não sabe falar Você é analfabeto De pai e mãe É frouxo É bunda mole Entendeu? Você não tem sucesso Não tem mirão Não sigam a profissão errada Não sigam a profissão Uma 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 Obrigado.